Música E aí pessoal, beleza? Aqui que fala o Piu, trazendo mais um episódio da série de Minecraft Mods O mod de hoje galera, se chama Golden Egg Mods Ele basicamente adiciona um ovo dourado aí ao Minecraft Mas você deve estar se perguntando, o que faz esse ovo dourado? É, quando você adicionar o mod vai ter essas galinhas chocadeiras aí Que tem a probabilidade de chocar um ovo dourado Olha aqui, já tem um aqui no chão E eu fiz um criador lá em cima que já vou mostrar pra vocês Então, quando você pegar o ovo dourado e jogar ele ao chão Como o ovo normal, né, que tem a probabilidade de nascer um pintinho Com o ovo dourado tem a probabilidade de nascer qualquer item do jogo Olhem só, eu tô aqui jogando, ó Nossa, diamante de... Nossa, sou muito cagado, meu Deus Ó, muito... Todos os itens basicamente, né Ué, parou de jogar? Ah, tá Ó lá Nossa, quanta picareta Olha só, galera E aqui o legal é que todo item tem probabilidade Não é porque é diamante que vai ser difícil de encontrar Então, é muito simples, ó Tem todo item do jogo, ó Tem poção, tem bússola, maçã, mandioca, paçoca Eita E o legal também é que eu fiz um criadouro pra mostrar, exemplificar pra vocês Como que funciona, né, pra você pegar o ovo dourado Olha aqui, quanta galinha E olha quanto ovo já tem aqui Demora um pouquinho no começo Mas eu fiz esse criadouro E deixei elas aí botando o dia todo essas galinhas chocadeiras Certo, pessoal? O mod é simples pra caramba Ele até adiciona uma espada aqui Só que não tem muito a ver com o mod Olhem só Uma espada normalzinha Parece que ela dá, é... Vida ao atacar alguma coisa Não sei Mas não vem ao caso Muito simples e chatinha Mas o legal são esses ovos dourados Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado Com um like favorito Porque, lembrando Eu sou o Pio Fuuui NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Obrigado.